Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é o que vocês muito pediram, que é o tour pela casa nos Estados Unidos. Sim, a gente tá aqui com umas fériazinhas e tal, aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. A gente tá numa casa e hoje eu vou fazer um tour pra vocês dessa casa que a gente tá. Vamos lá! Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, toma em busca de 5 milhões aí. E estamos tendo vídeo todos os dias no canal, então se você perdeu algum, assista aí. Pra você não perder mais nenhum, se inscreve, cara! Deixa nos comentários mais ideias de vídeo pra gente fazer aqui nos Estados Unidos, que a gente vai ficar aqui 10 dias e aí dá pra fazer muito vídeo pra vocês, então só escolher o vídeo que vocês querem. A gente fica até meio perdido na hora que a gente chega, porque as casas são muito parecidas, se não iguais. As cores são tudo essa cor pastel, assim, nudezinho, aquele amarelo fraquinho, verde fraquinho. É muito bonito isso. E ó, são praticamente todos iguais. Claro que tem diferentes, tem outros condomínios, casa de dois andares, porém essa rua, esse condomínio que a gente tá, as casas são muito parecidas. Bom, vamos entrar então. Bom, aqui tem a garagem, mas não usa, porque lá dentro eles fizeram a garagem de outra coisa, vocês vão ver, muito legal. E aí, para o carro aqui fora, aqui mesmo, na frente do portão. É, igual aquele cara lá, ó. É. Igual aquele ali. E aqui tem um corredorzinho de entrada, onde tem um banquinho pra visita ficar esperando, se pá. E a porta. As portas aqui, elas abrem com senha, não é com chave. Tá vendo? Então, deixa eu bater a senha aqui rapidinho. Seja bem-vindo! Vamos começar pela porta da garagem ou não? Não, vou deixar por último. Vamos deixar a porta da garagem por último, que é muito legal o que tem lá dentro. Vamos começar pela cozinha, que é já na entrada, né, gente? A melhor coisa da casa, na entrada da casa já. Bom, a cozinha, aí tem aqui, é... Os armários, esse aqui, ó, é a máquina de lavar, tá vendo? Você consegue lavar as vasilhas. Eita! Só não quebrar, né? Só não quebrar. Que isso? Tem tudo no lixo que fica na pia? Sim. Que legal! Acabei de aprender isso, gente. Porque aí não garra nada. A casa já veio com algumas panelas, né? A gente não comprou essas panelas, não. Apesar que eu tô doida pra comprar panela. Porque as panelas aqui são mais baratas, aquelas panelas bonitas. Mas minha mãe não deixa chorosa. As panelas aqui já, talheres e tudo mais. Gente, sério, ficar em casa é a melhor coisa que tem, mano. Porque, além da gente gritar muito, daí não tem gente, né, em hotel, por exemplo, que gente embaixo encheu o saco, apartamento, essas coisas assim. Você pode fazer aqui sua própria comida, seus próprios negócios, mano, muito bom. Aqui tem a geladeira, onde a gente foi ao Walmart e comprou só água mesmo. Essas coisas aqui são do café da manhã que sobra e tal. Tipo aqui, ó, a caixa aqui é do café da manhã que chegou pra gente hoje. Lá da Gostoso Bakery, mano. É uma padaria brasileira. Você não tá entendendo. Aqui tem pouca coisa, mas, nossa, me segue lá no Instagram que vocês vão ver. Eu mostro todo dia de manhã as coisas maravilhosas que tem lá. Tem uma outra mesinha. Vamos lá. Até os pratos, tudo montadinho, mas a gente tá tão bonito que a gente não teve nem coragem de desfazer isso aqui. Tá? Porque ninguém comeu aqui até então. Só comemos lá mesmo. Lembra que... Porque a gente não almoça aqui, né? A gente almoça no Camila's Restaurante, que é maravilhoso também. Comida brasileira top de linha. E aqui do lado dessa mesa de jantar tem essa parede maravilhosa. Olha isso, mano. Se eu morasse aqui, seria o fundo do meu vídeo. O Felipe gravou um vídeo aqui com o fundo. Ficou lindo. Ó, e aqui nessa mesa tem algumas coisas que vocês vão ver no vídeo do meu irmão. Né não, Felipe? É. Ó, conta pra gente. O que que é isso? Galera, finalmente o canal vai dar um passo à frente. Iiii! Sim! Vocês vão ver, eu vou comentar lá no meu vídeo. Não demorou. Bora voltar pro tour. Vamos. Então, virando terça. Tem o sofá, né? Como vocês estão vendo. Uma televisão que a gente não... A gente ligou, mas tá falando tudo em inglês. A gente não entende, então a gente desligou mesmo. Não ligou mais. Essa porta aqui é o quarto da minha mãe e do meu pai. Olha isso, mano. Aí é uma cama de casal ali. Tem tipo um... É um... É um sofazinho, mas que dá pra dormir ali também, sabe? Se não tivesse cama pra mim, eu ia dormir ali mesmo. Tem a TV também. As cômodas, as nossas malas. Pra não voltar, acho que a gente tem. E aqui é o banheiro, ó. Tem duas pias. Minha mãe e meu pai falou assim, ó. O lado da pia... Eu não vou contar pra você qual que é o meu lado e o lado da sua mãe. Mas no final da viagem você vai lá pra você ver qual que tá mais bagunçado. Os dois na posta. Quem bagunça mais? Tem aqui um vaso, né? E banheira! Olha que top! Tem banheira, gente. E eu vou fazer um vídeo na banheira. Muito legal. Então se inscreve no canal amanhã. E aqui é tipo um closet, né? É um closet pra você guardar as coisas. Tipo roupa mesmo, toalha, coberta. Ali fora ali tem uma área de lazer. Mas eu vou mostrar depois também. Penúltima coisa, porque a última coisa é a garagem. Vamos vindo pra cá, ó. Tem o corredor. Pra lá e pra cá. Onde a gente vai primeiro? Pra cá. Tá. Vem então. Tá parecendo com esse joguinho que você escolhe? É. Ó, nesse quarto aqui tá minha tia e minhas duas primas. A Glenda e a Águia. É uma cama de casal e em cima uma cama de solteiro. Eu achei muito legal essa beliche que tem aqui, velho. Eu não sei se no Brasil tem isso, mas eu nunca vi. Que é embaixo de casal e em cima de solteiro. Muito legal. Elas também tem um closet, tá vendo? Aqui, ó. A cômoda aqui onde elas tão guardando as roupas, essas coisas. Bom, agora vamos pro quarto do Felipe. Que é o mesmo esquema do da minha tia e das minhas primas. Tem a cômoda e tem a cama de beliche, que é casal embaixo e solteiro em cima. No primeiro dia, o Felipe não aguenta ficar desgrudado de um minuto, né? Que esse cara... Eu dormi aqui, porque ele falou, dorme lá no quarto, cara. Não, mas é aqui que acontece. Pra eu ter o acostumado, esses casas são meio de terror, né? Você vê os filmes de terror e ele se lembra muito. Não, é porque os filmes de terror, gente, é tudo americano que a gente assiste. Daí, lembra... Como é aqui, as casas lembram. Quando a gente chegou aqui, a gente falou, meu Deus, é muito de terror. E o closetzinho aqui, essa porta, mano? Parece todo momento que... Vai sair, vai sair. Só que, tipo assim, depois de alguns dias... Mas também é muito um monstro de S.A. É mais fácil você pensar assim. O monstro não sai do quarto, do closet? Pois é, uai. Eu tava dormindo aí em cima, mas no meio da noite eu tava voltando no banheiro. Aí eu fui descer, quase que eu caí, gente. Me deu uma tonteirinha assim, ó. E eu, no outro dia, não vou dormir aqui mais, não. Vou mostrar meu quarto ainda. Aí o Felipe também tem um closet dele aqui, ó. Já tem algumas compras. Ah, eu não comprei esse som não, esse som é daqui. É. Eu já fiz um segundo, não sou o Levan. Nesse lado do corredor, aqui, à esquerda, temos o banheiro da casa. Porque até então tem o banheiro no quarto da minha mãe, que é a suíte, e esse banheiro aqui, pro resto da casa. Que também tem banheira! Eee, muito top! Aí tem o vaso, a pia, normalzinho, tranquilos. Nessa porta aqui, ó, é onde a gente guarda, é tipo o closet da casa. Guarda toalha, cobertor, travesseiro, enfim. Não é solto. É. E, à nossa direita, temos o meu quarto. De casal, né? E... Não tem o casal? A casa... E aqui o closet também. Tem a mesma divisão. O quarto, o closet, só o da minha mãe, que tem o banheiro a mais. É uma casa de um andar só, essa nossa aqui. Mas, assim, gente, parece que é imensa. E é imensa. Nossa, porque, acho que pelo fato dos cômodos não serem divididos, né, Felipe? Você tem uma visão, assim, mas a casa é muito top. Olha aqui, você tem a sala, emenda com essa área de jantarzinho e que emenda na cozinha. Sabe? Muito top. E se você abrir a porta, vai para a área de lazer. E que nós vamos para lá agora. Então, vamos lá. Para a área de lazer, temos aqui a churrasqueira. Muito top, olha. Deu até vontade de fazer um churrasquinho. Porém, não fizemos. Lembra aquela churrasqueira do Tom e Jerry, né, Felipe? Lembra! Que eles ficam fazendo aqueles bifes de hambúrguer. E o Jerry sempre tenta pegar. Que legal! Tem a piscina ali, as cadeiras para pegar sol. Então, as casas aqui na Flórida, todas praticamente, na verdade, eu não fui em todas, não posso falar, né? Mas, todas que eu vejo, assim, passando pela rua, tem essa proteção aqui, ó. Por causa dos crocodilos. Porque aqui na Flórida, para quem não sabe, era um pântano. E aí eles foram construídos na cidade. Então, aqui tem muito lago, muito lago. E praticamente todos esses... É difícil você saber qual lago não tem crocodilo. Às vezes, aquele lago ali não tem crocodilo. Mas pode ter, por quê? Porque o crocodilo passa pelo duto, entendeu? Então, sempre tem essas proteções, porque eles podem sair também e entrar. Enfim, já teve casos do povo ver crocodilo dentro da piscina, da casa deles. Essa rede aqui é mais para, acho que, proteção mesmo para criança, coisa assim. Aí aqui tem essa mesinha para, né, fazer o churrasquinho, comer, tranquilo, pá. Lembrando que essa tela também, Camila, não é só para jacaré, não. É para tudo que tem tipo. É, folha, não cair na piscina. Folha, para não cair na piscina. Bicho também, em geral, tem cobra, tem cobra, tem tartaruga. E aqui tem a porta que você sai e tem um jardinzinho aqui. A gente pode curtir esse jardim mesmo, sendo de todo mundo? Sim, é comum, todo mundo pode. Você não pode ir para a casa do vizinho, ó. Não, para a casa do vizinho, não. Mas, por exemplo, se eu quiser brincar nesse mato, aquele ali da frente da minha casa... Pode, pode, você pode. Ah, entendi. Legal, legal, top. Olha, tem laranja ali, eu posso roubar a laranja da casa dos outros? Tem laranja, ó. Quer pegar laranja? Não. Se fosse brigadeiro, eu ia querer. Se fosse brigadeiro desse em árvore, não ia ser legal, hein? Agora vamos entrar no cômodo que eu deixei por último, que é muito legal, que é a garagem. Antes de entrarmos na porta misteriosa, a garagem, o que tem lá dentro, eu queria lembrar que essa casa é uma casa de aluguel. Então, você pode alugar também, se vir para o Rolando com a sua família, que é lá da UpMax Vacation. O arroba deles é esse daqui. E eles alugam, tem várias casas aqui, mas se você quiser ficar nessa daqui também, você falou que é a casa que a Camila ficou. Entra lá no Instagram deles, saiba quanto que é o valor, se programe para vir, que é muito legal, gente. Você se sente um americano na casa aqui deles, entendeu? É muito top. E agora vamos entrar na garagem. Que sala legal, mano. Eles construíram na garagem uma sala de jogos, tá vendo? Olha aqui, tem a sinuca que é maravilhosa, vermelha. Meu pai pirou, queria levar para o Brasil. Tem esse joguinho aqui que é muito legal, deixa eu estar fazendo isso aqui. A gente já brincou até. Tem esse aqui, ó, de cesta. Aê, cesta! E aqui, ó, que é a porta da garagem, tá vendo? Cestou, né? Cestou, né? Tem esse papel de parede aqui que é muito legal, que parece que é 3D, tá vendo? Tipo assim, não parece que é 3D, mas dá um ar de... Ah, não sei de visão. Tem a televisão e tal. E aqui umas mesinhas, ó, pra você curtir, assistindo, jogando sinuquinha e tal. Achei muito legal. Tem uns quadrinhos aqui também, ó. Eu gostei muito. E aqui, ó, tem a lavanderia, tá vendo? Não é lavanderia, é a máquina de lavar e a máquina de secar. E outro, você guarda também aspirador de pó, vassoura, essas coisas. E aqui, ó, de mim, tem o quadro desse Guimê, que eu acho que provavelmente ele já ficou aqui, ou a casa dele. Não sei, não sei, gente. Pergunta lá o Up Max Vacation se a casa dele ou se ele já ficou aqui. Mas, enfim, é nóis. Tamo junto, Guimê. Em homenagem ao Guimê, vou cantar uma música sobre Orlando, que eu venho sempre, quarta vez que eu venho, que é essa daqui, ó. Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar. Daqui eu sou, daqui eu sou. Daqui eu não sou. Mas tudo bem, eu amo esse lugar. E nessa viagem, a gente tá andando nesse carro que, mano, foi a solução da viagem, sério. Ele é um carro de sete lugares e a gente tá aqui em sete pessoas. Então, assim, foi muito bom. Que aí a gente pega e a gente mesmo vai, a hora que quiser, volta a hora que quiser. Ele é lá da Travel One Cars, que alugam todos os tipos de carro também. Então chama eles lá, faz o orçamento e é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like. Eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo que vocês pediram muito. E continua me acompanhando aí no Instagram, a viagem, os parques, os passeios. E um beijo, até amanhã, porque tamo tendo vídeo todo dia. Fui!